Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou pintando essa eco bag, é uma eco bag pequenininha e eu vou mostrar para vocês como que eu vou pintar esse peixinho eu já adiantei bastante, fiz o fundo, fiz as bolinhas de água já adiantei aqui, já estou adiantando aqui essa tonalidade de amarelo meninas, eu queria usar o amarelo bebê como eu não tenho, aí eu peguei o amarelo ouro, misturei com o branco e deixei ela assim, está vendo? Ficou nessa cor se você pega amarelo ouro e branco, aí vai ficar nessa tonalidade aqui se você não quiser fazer isso, você pega o amarelo bebê que é uma corzinha mais clara para fazer a base, o amarelo bebê pode ser o amarelo bebê eu deixei assim porque eu achei que ficou muito bonita essa tonalidade aqui de amarelo então eu vou preencher essa partezinha aqui todinha, menos a boquinha e o olho então eu vou preencher todo com o amarelo e eu fiz, no caso, se você for fazer essa pintura, você usa o amarelo bebê aonde eu vou deixar o ponto de luz, eu vou vir com o marfim ó, aqui essa partezinha vai ficar o ponto de luz então eu já venho diretamente com o marfim e já coloco está vendo aqui, ó, vai ser o ponto de luz aí vou esfumar junto com o amarelo mas o ponto de luz vai ficar aqui, ó viu? então dessa mesma forma eu vou fazer aqui aonde tiver o ponto de luz, eu vou fazer isso vou vir diretamente com o marfim mas aí eu vou mostrando para vocês e aí porquê aonde eu vouUA aonde eu vou trazer uma ہے e aí o tempo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto